oiê bom dia gente olha que minha cara já levantei lembrei cedo a gente com essa cara aqui mas é porque eu tô com preguiça mesmo ontem eu fui pra prudente levar kathleen é que tinha que levar no médico de mês e mês aí eu chegamos bem tarde aqui com ânimos da saúde né e aí eu tô com essa cara é suada a gente o vídeo de hoje vai ser de arrumando a casa arrumação mesmo você não tem noção do jeito que tá o meu quarto uma baguncinha básica né sempre tem mas o guarda kathleen eu fui surpreendida por um tsunami né eu juntei roupa aqui em cima e ela bagunçou tudo e para guardar agora qualquer roupa de para guardar acabei não guardando pra onde nesse foi pra lá e aí a caiu um negocinho aqui do guarda-roupa dela aí ó caiu essa coisa que essa tábua dilbou todas as roupas aí tá tudo aqui em cima essa bagunça para tá arrumando a gente faz o que né tem que arrumar então vamos lá vou levar vocês junto comigo para essa bagunça para vocês me ajudar porque amiga que amiga amigos que são amigos ajuda o outro né gente olha aqui a minha cozinha meu marido foi bonzinho ontem lavou louça mas aí tem essa loucinha o fogão para limpar que tá bem sujo tá bem sujo 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 o chão tá uma coisa eu coloquei a roupa para lavar então vou chegar e vamos lá tem que fazer essa faxina logo né essa limpeza vamos lá gente eu uso removedor ou querosênio para passar a roupa de água e eu tirei aqui as coisas da gaveta e dentro também das portas coloca um pouquinho assim ó que evita de dar bichinho aranha essas coisas sabe aí eu pego e passo assim ó tudo é só colocar de novo e guardar Bom, gente, ó, eu arrumei as roupas, depois aqui embaixo eu vou dobrar certinho essas cobertas, ó, aqui em cima eu vou tirar essas roupas aqui que não tá usando, eu vou guardar lá em cima daquela bolsa que tá ali, ó, pra ficar, desocupar, porque tá muita bagunça aqui, ó. Caminha dela, aí tem auxiliar aqui embaixo, eu tô querendo comprar uma beliche, gente, pra eles, porque a caminha dela tá bem, faz tempo também, né, ó, tá bem desgastada, ó, guarda-ruba dela também tem muito tempo, bastante tempo, eu comprei, ela não tinha dois aninhos, né, tem sete anos já esse guarda-ruba. A roupa tá bem, tá bem usada, mas a gente tem que, é, que nem eu falo pros meus filhos, a gente tem que cuidar do pouco que a gente tem, né, a gente sempre tem que tá cuidando, limpando, então, por mais que esteja assim, a gente limpa, fica bonitinho, né, gente? Então, é que nem eu falo, né, como a gente fala, pode ser pobre, mas tem que ser limpo, né, ó. Deixar limpinho, porque ela só tá soltando um pozinho, desses negocinhos aqui, ó, eu tava querendo encapar ela, sabe, com papel contact, mas eu não vou encapar, não, porque eu tô querendo comprar beliche pra eles, aí eu vou... Ó, tá bem sujinho. A gente só vai... Cuidando, ó. Essa cômoda aqui tá bem acabadinha, porque a gente trouxe ela, quando a gente veio de São Paulo, trouxe ela desmontada, aí montamos ela, mas ainda ela aguentou, né, porque já tem quatro anos que a gente tá aqui, então aguentou bastante. Mas ela tá bem, ó, a porta não tá fechando mais, não sei, acho que deve ser a dobradiça, tem que arrumar ali. Viu a bagunça, gente, que tá ali? Ignorem, tá? Depois eu vou arrumar também. Ó. Ó o tanto de bagunça que tinha, eu estourei a bixiga, que tinha ali do aniversário, ó, tá bem bagunçado. Agora eu vou varrendo aqui, vai me organizando. Vamos lá. Ó o tanto de bagunça, gente, que tá ali do aniversário, ó, tá bom. Ó o tanto de bagunça, gente, que tá ali do aniversário, ó, tá bom. Ó o tanto de bagunça, gente, que tá ali do aniversário, ó, tá bom. Ó o tanto de bagunça, gente, que tá ali do aniversário, ó, tá bom. Gente, o meu pequenininho tá do dói, gente. Vocês não tem dó, gente, desse pequenininho? Olha o cara dele, gente. Tá querendo dar febre. Né, meu filho? Dá oi pro pessoal. Dá oi pra eles. Tá dodói, gente. Tá aqui assistindo desenho. Ó, então. Ó, lavei a louça. Tem aquela ali que eu tô começando a fazer almoço agora. Já tem arroz pronto, ó. Que minha esposa fez ontem. Agora é só esquentar. Vou guardar essa louça. Gente, eu vou arrumar meu armário. Ó. Olha a bagunça que tá. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu mostro. Onde como que eu arrumo meu armário. E eu sou bem desorganizada nessa questão. Ó. Vai ter uma mistura que a esposa comprou. Eu vou fazer. Comprei esse tripézinho, gente, ó. Ele é bem... Ele, eu gostei dele. Pra você tá fazendo alguma receitinha. Alguma coisa, ó. Ele fica bem pezinho. Foi baratinho. Ó. Mas eu gostei dele. Ele fica bem firme. Então vai dar pra mim tá fazendo vídeos melhores pra vocês. Depois, quando... Mas pra gente, eu quero comprar aquele maior, sabe? Aquele grandão. Que vai ficar bem... Bem melhor. Então agora, gente. Eu vou macetear aqui meu alho. Ó. Na moda antiga mesmo. Eu gosto de macetar assim, ó. No pilãozinho. Ó. O alho. Vou fazer agora o meu feijão. Né? Ó. Uma misturinha. E vamos almoçar. Depois eu vou passar pano na casa. Ó. Tá lá pra dentro. Tá tudo varrido já. Passar um pano na casa e... Eu vou estender a roupa. Que tá aqui, ó. Vou colocar aqui no cesto pra me estender. Ó. Já tá lavada. Aí tem esses tapetes aqui, ó. Pra mim lavar. Pano de prato. Pra deixar de molho. Ai. Aí fazer o quê? Vida do dono de casa não é fácil, gente. Não é fácil. Mas vamos lá. Vamos terminar. Tchau. 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 Gente, agora já escureceu e eu fiz pastel. Ó. Isaac tava pedindo pastel. Tá ali comendo. Vamos virar aqui pra mostrar pra vocês. Tá gostoso, Isaac, o pastel. Pastel. Hum. Que delícia. Mostra pro pessoal. Mostra aqui. Não. Aqui. O pastel. Hum. Que delícia. Tá comendo. Não é milho não. É milho não. É azeitona. É azeitona não. Ele não gosta de azeitona, gente. Coloquei. Mas tá uma delícia. Então eu vou virar a câmera pra despedir de vocês. Então foi isso, gente, o vídeo. Vocês podem ver pela minha cara de cansada. É. Já anoiteceu. Minha roupa tá ali no varal. Daqui a pouco eu tenho que catar, pra trobar. E ainda não terminei assim de organizar. Amanhã eu vou organizar a dispensa. Tô pensando se eu gravo pra vocês. É. A organização. Porque vou... Tá uma bagunça, gente. Tá precisando arrumar mesmo. E... Então foi isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Deixem dicas aqui, gente, pro canal. Sugestões. O que vocês querem ver aqui. E isso é muito importante aqui, aqui pra gente, né. É... Pro crescimento do canal, né. Tô muito feliz. Graças a Deus. Então... Então...